Ai, Maricotinha, meu docinho de coco. Meu chuchuzinho. Meu croquetezinho. Meu pilequinho de estimação. Meu que vizinho. Lulú de piculú. O tema do dia da tarde é nossa hoje, apelido carinhoso. Eita coisa. Meu Deus do céu. Gente, que foi nesse programa? O que é esse começo, hein? Que delícia, né? Eu quero chegar nessa idade assim, ó. Com essa vitalidade. É mesmo. Muito bom, né? Seja bem-vinda mais uma vez, minha linda. De verde, pra começar essa semana cheia de esperança. Graças a Deus. É, amanhã eu pego férias. É? Pego férias, descanso. Vou ficar longe dessas coisas aqui. Vai morrer de saudade. Não vou assistir nada em casa. Duvido. Não assisto. Ô, Lidiane, ele fica o tempo inteiro vendo, mandando mensagem, mandando foto lá. A Ediana, né? Ediana, Lidiane. Lidiane. A Lidiane Amaral, que é a outra que nós falamos dela. Agora, Ediana, me diz uma coisa. Você é casada, né? Sou casada. O marido te chama por apelido, você chama ele apelido ou não? Amor. Só amor? Amor. Não tem nada de ser tchutchuca, nada? Nada. Nem no raribola? Nada. Você sabia que tem famoso que chama um outro? Claro. Eu tenho uns aqui que a produção separou. Eu vou mostrar, começando com a Angélica e o Hulk. Angélica e o Luciano Hulk, ó. Ela, o marido, ela chama o marido de Pipo. Ah, o Pipo, tá. Pipo. E ele chama ela de chão. Chão? Chão. Meu chão, meu amor. Meu Deus, o chão não é onde a gente pisa. Vai saber, né, Maricotinha? Não, mas o chão é a base de tudo, né? É a base. Meu chão, né? Que se tira o chão, fica sem nada. O outro é o Belo e a Graciane. Eles se chamam, ele, ela chama ele de Tudão e ela... De Tudona. Tudona. Pode ser o Tudão, o Tudona e o Tudas. Ó, tem um aqui. Não, tem um aqui que tu vai morrer de rir, tá? Qual é? Calma. Ó, o Bruno Gagliasso chama a esposa Giovanna Ubenk nos momentos mais íntimos de minha, Pichirica. Pichirica? Pichirica. Pichirica, gente. Não sei, eu acho que ia secar na mesma hora, ia ficar assim. Pichirica, seca. Sabe a Regina Casé? Sim. É casada com o Estevão Ciabatta e eles se chamam de Yaya e Yo-Yo. Olha! Meu Yaya, meu Yo-Yo. Meu Yaya, meu Yo-Yo. Aquela música, já viu? Aham. Vivando. Agora, o Estênio... Ah, essa aqui, ó. Presta atenção, hein? Olha só. É uma dica pra você chamar, quem sabe? Um outro lá, ó. O Estênio Garcia chama a Mulher Mari de chupetinha. E o Estênio é chamado de amendoim. Meu Deus, amendoim nesse tamanho, rapaz. Ó! Olha, meu Deus, se eu chamar o Tibete de amendoim, vai ficar muito pê. Fica chateado. Porque amendoim é, né? Amendoinzinho. Agora, enquanto tu chama o chupetinha amendoim, a Xuxa chama o Juno Andrade de paquetão. Ah, gostei de paquetão. Já tem alguma coisa aí no meio. Vem cá, meu paquetão. Melhor do que amendoim. Hã? Melhor do que amendoim. Alguns desses aqui tu pode chamar teu marido. Vou pensar. Chupetinha, sei lá. Ia, ia, ioi, ô, pichirico. Ó, pichirico. Chupetinha, gente. Meu Deus do céu. Agora, isso faz bem o casal se chamar por apelido ou não? Sim, porque cria uma identidade entre o casal. Então, isso vai transmitir intimidade entre esse casal. Ah, eu chamo o Tibete de nego e ele me chama de nega. E aí, não tem intimidade? O nega, o nega, o nega, o nega, o nega, o nega, o nega. E na intimidade, de vez em quando, eu chamo ele de meu touro. Só tem galho e seco. O touro bandido. O touro bandido, só tem galho e seco. E assim, Diana, fortalece então a relação? Sim, fortalece, porque cria essa identidade e cada vez mais intimidade entre esse casal. Então, sim. Mas o bom é chamar só entre quatro paredes ali em casa ou na frente dos outros? Isso vai depender do casal, né? Porque tem casal que eles têm, se chamam de coisas mais calientes. Então, tu tem que entender que aquilo vai ser a quatro paredes. Isso. Por quê? Porque se for chamado assim, quando tiver na rua, em público, com a família, com amigos ou no trabalho, vai abrir brecha pra piada. E aí não dá pra reclamar, né? É, isso aí, mas deixa quicando. É que nem o Estênio chama a mulher de chupetinha. Ou chupetinha. Ou chupetinha, vem cá. Agora, o tudão, tudona, pipo, pipo, que a Angélica chama o Luciano. Anjo, vida, isso aí é tradicional daí, né? É, vida. Mais tradicionais. Agora eu penso assim, o casal trabalha juntos, tem uma empresa. Estão numa reunião. Não, tu acha legal ele chamar assim, na hora da troca ali? Acho que parece que perde um pouco... Amendoim, tchuchuco, não, né? Tchuchuco. Vem cá, tchuchuco. É, eu acho que não, não fica bem. É porque é mais formal, né? Tá num ambiente mais formal. Então, tem que tomar cuidado com isso. É como eu disse, vai abrir brecha pra piada. E aí, não adianta reclamar depois. Mas o teu caso chama amor. Vocês trabalham juntos. Sim. Tu tá numa reunião, tu chama ele de amor? Chamo ele de amor. Ah, tá enfim, maninho. Hum, olha a cara dela. Ele tá aqui? Ele tá aqui. Tá aqui, ele ali, ó. O amor tá me filmando, amor. Qual o nome do amor dela? Jackson. Ah, tá Jackson. A chama de Jackie. Não, Jackson. Jackie. Aquele draco. Até me afogui. Jackie. Enquanto se afoga... Eu uma vez chamo eu te vi de pintinho na hora, pensei que era carinhoso, né? Querida, cadê o pintinho de... O pintinho por aqui, ó. A outra lá. Tu chamava o seu marido de alguma coisa ou não? Ô, Nancy Alvin, quem foi embora, Nancy? Amor, e o teu, ô, Naimes? Tinha apelido? E o teu? Não tem? Não tem, é. Não tem, é. Só o nome mesmo. O teu, Vitor, quando namorava, há quatro anos. Então, como é que chamava? Ah, eu quero saber e tu? Ah, não fala isso. Ah, vai chorar. Presta atenção. Desculpa.